Estamos de volta e agora Sabor da Terra. Sabor da Terra. Oferecimento Salto Bandeirantes, Estação de Lazer e Hotel Fazenda. A receita de hoje é de Mandaguaçu, é o arroz carreteiro. Quem vai preparar nossa receita de hoje é o Salvador Estefano. Ele é supervisor do Senar Paraná e um churrasqueiro de mão cheia. Bom problema era o que fazer com a carne que sobra, a carne fria, na tábua e a que sobrou no espeto depois do almoço. Foi aí que ele resolveu preparar o carreteiro e a família dele a adorou. E essa é a nossa receita de hoje. Vamos aos ingredientes. A sobra da carne assada. Cinco copos de arroz. Dois tomates. Dois chuchus. Duas cenouras. Um maço de cebolinha verde. Uma cebola grande. Meia abobrinha. Cinco dentes de alho. Óleo, sal e tempero a gosto. Modo de preparo. Pique a carne do churrasco bem pequena e reserve. Pique os legumes. Primeiro os tomates sem sementes. Pique o chuchu, a cenoura, a cebola e a abobrinha. Em uma panela, coloque o óleo e frite a cenoura. Junte a abobrinha e coloque um tempero. Aqui o salvador usa um de ervas preparado por ele mesmo. Junte o alho, a cebola e a cebolinha verde. Coloque o tomate e a carne picada. Coloque um pouco de sal, mas cuidado. Lembre-se que a carne já está salgada. Mexa bem. Se quiser, coloque uma pimenta de cheiro. Deixe cozinhar um pouco. E junte o arroz. Misture bem. E coloque a água quente. Deixe cozinhar. Se precisar, coloque um pouco mais de água. O arroz cozinhou e está pronto. Bom, chegou a hora da gente experimentar, gente, essa delícia. É salvador. Que cheiro bom, hein? O doce gosta de cozinhar, gosta de fazer churrasco, cafeteiro. Mas isso aí, todo final de semana a gente tem família grande, os irmãos, os amigos. Que bacana, hein? Esse ficou bom. Que cheiro gostoso. Gostoso. Delicioso. Gente, que delícia. Salvador do céu. Fico feliz que você tenha gostado. Isso aí é aquilo que sobrou do nosso churrasco de hoje de manhã. E o arroz pegou o gosto, né? Da carne, do churrasco. Claro. Gente, que delícia, viu? Muito bom mesmo. Perfeito. Obrigada. Salve a sua senhora. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês.